Um grave acidente foi registrado na tarde de ontem aqui em Campo Grande. Um carteiro que estava trabalhando e de bicicleta foi atropelado na Avenida Ernesto Geisel. Imagina só, faltando aí 10 dias para o Natal, o cara passou pela greve dos carteiros, passando pela pandemia, trabalhando, 52 anos já perto de se aposentar e perde a vida assim. Né? Lamentável, tá uma arbusata na tela. O acidente envolvendo uma carreta carregada com pisos e um ciclista ocorreu no cruzamento das Avenidas Manuel da Costa Lima com Ernesto Geisel na região do bairro Guanandi, no voto da uma hora da tarde dessa segunda-feira. Segundo relatos do motorista da carreta, ele estava parado no semáforo da Manuel da Costa Lima quando o sinal abriu e ele fez a conversão para entrar na Avenida Ernesto Geisel. Nesse momento, por conta do ponto cego da carreta, ele acabou atropelando o ciclista e o arrastando por alguns metros. Quem estava no local gritou pedindo para o carreteiro parar o veículo. A vítima era um carteiro que retornava do trabalho e foi identificado como Eliovaldo Vargas Costa, de 54 anos. Ele chegou a ser retirado debaixo da carreta e socorrido pelo condutor, de 52 anos, que acionou os bombeiros e o SAMU. Os socorristas tentaram reanimar Eliovaldo, mas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local. A polícia de trânsito, junto à perícia, estuda as causas desse incidente trágico nas vias da cidade. Somente esse ano, morreram no trânsito de Campo Grande 62 pessoas, sendo 7 pedestres, 2 passageiros de veículos envolvidos em colisões, 45 motociclistas, que somam o maior número de vítimas fatais, 4 condutores de veículos automotores e 4 ciclistas, vidas que se perderam de forma inesperada e trágica, fatos que chamam a atenção para os cuidados com as leis e as responsabilidades no trânsito. Olha, realmente o trânsito mata a gente, não é brincadeira. Por mais que a gente tome cuidado, pai de família acorda cedo, faz a sua oração, pede proteção e vai trabalhar. E volta para casa, aliás, não volta para casa, né? Volta num caixão. Lamentável mais uma vítima, o funcionário dos Correios. Só lamenta aí, que Deus possa confortar o coração dessa família, num momento de tanta dor, né? De tanta dor. E eu imagino também que o condutor do caminhão também está com o coração partido, porque não é fácil.